Essa lenda portuguesa se refere ao início da cidade de Lisboa e como ela nasceu. O herói grego Lyses, após o término da guerra de Troia, navegou além das colunas de Hérgoles, situadas no estreito de Gibraltar, e subiu até a foz do rio Tejo. Ali, encontrou o reino de Ulfiusa, deslumbrado pela beleza do local, Ulisses bradou para seus homens, que ali iria fundar a cidade mais bela do mundo, e a chamaria de Ulisseia. Porém não foi fácil, seus homens morriam por pecadas de serpente que sorrateiramente os atacavam, mas Ulisses insistia em construir sua cidade, e por essa insistência e bravura, A rainha de Ulfiusa, uma mulher metade serpente, finalmente deixou mostrar-se para aquele destemido desbravador. Apaixonada, a rainha fez uma proposta para Ulisses, ele poderia construir sua cidade, desde que ficasse ali para sempre. Ulisses concordou, não com palavras, mas apenas com um gesto. Com a cidade já lindamente construída, Ulisses queria e precisava voltar para sua esposa, e traçou um plano para fugir. Em uma noite, Ulisses iria passear ao luar, com a rainha, e a ludibriou, enviando um de seus homens no lugar. Assim poderia escapar em um barco. Quando a rainha descobriu que foi enganada, gritou enraivecidamente, e envenenou o sósia de Ulisses com uma picada. Do alto de sua montanha, a rainha desceu até o porto para alcançar o seu amado, e a sua força foi tão grande, que conseguiu modelar a única montanha em sede, pelo serpentear de seu corpo, e veio a falecer com o tamanho do esforço. Sem sua rainha, as serpentes foram embora, mas os homens de Ulisses permanecem e chamam o local de Ulissipo. E essa é mais uma das fascinantes lendas portuguesas.